Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui voltando de um retiro chamado Impacto Radical. É um retiro muito bom. Eu indico pra todos vocês. Então vamos lá, estamos indo embora. Não pude filmar o início porque, sabe, foi muita tensão. Muita tensão, não consegui filmar. Mas estou filmando o final. O povo está indo embora pra casa, aqui está meu esposo. Natália Garcia também está mexendo com a gente. Pessoal, aqui ó, dá um tchauzinho pra todo mundo. O canal, o canal. É dois. Impacto Radical. Esse aí foi meu líder. Líder do Grupo Vermelho, está de parabéns aqui. Demonstra o varão aqui. Meu pastor, é meu pastor. Foi ele que foi o líder. Pedro. Eu pensei que tu era... Então, gente, eu não posso dar detalhes pra vocês de como foi, como aconteceu, o que que acontece. Não posso falar. Porque assim, é tudo surpresa. Se você quiser fazer, você pode fazer. Você vai saber tudo que acontece lá. Então a única coisa que eu posso dizer, que foi radical. Foi radical. Então, está aí esse vídeo. Me manda mais uma vez a Natália. Garcia, pra vocês de escola. Curte aí, gente. Se inscreve no canal. Comenta. Deixa no box de informações as informações pra quem quiser fazer. Tem vários lugares do Brasil. Vocês não vão se arrepender. É radical. Então é isso, gente. Tchau. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.